É, o Black já desceu lá pra fazer o VT dele, né? Usando o nome do Henrique ainda, né? O cara chamou o Henrique de planta, falou que não se posicionava. Agora vem falar que foi pelo Henrique a jogada dele de hoje. Bora ver esse momento aí? O Lucas e a Jaqueline estavam até ali, escutou e tal. Bora ver. Ação iPhone 14 Pro Max tá rolando, o link tá aí no comentário fixado desse vídeo. Vai lá dar uma olhada. Bora pro vídeo. Algo além do jogo. Deixa, não responde, ó. Olha a provocação. Olha a provocação. Henrique! É por você, porra! É por você, Henrique! É uma provocação, gente. Sua planta! Sem posicionamento! E depois é eu que sou soberba. Pois é, linda, né? Olha aí, que horror. É isso, pô. Chama o cara de sem posicionamento, fala que o cara é planta e não sei o quê. É por você, Henrique! Vamos, Henrique! Ah, pelo amor de Deus. É assim, esse quem gritou foi o Chay, né? Eu achei até que fosse o Black, mas foi o Chay no caso, né? O Chay é outro aí que, pelo amor de Deus, cara, que jogo péssimo, cara. Que jogo horroroso! Assim, quem votou pro Chay, né? Se decepcionou, hein, cara? Quem votou no Chay se decepcionou e se decepcionou muito lá no Paiol, hein? Eu duvido que as pessoas que votaram no Chay lá no Paiol torcem pra ele hoje, né? E o Lucas fala pra gente ficar tranquila, não cair nessa provocação que eles estão fazendo aí nesses atos. Bom, a gente segue acompanhando, deixa aquele seu like, seu comentário é muito importante. Até o próximo vídeo!